TV Abrint no Encontro Nacional 10 anos e aqui comigo o dono da palestra de encerramento deste primeiro dia de encontro que é o Gustavo Caetano que veio falar sobre pensar simples. Mas Gustavo, no meio dessa loucura brasileira, dá para pensar simples? Dá sim. Então, né, Elios? Eu acho que o grande segredo de pensar simples é encontrar problemas, né? E achar soluções simples para esses problemas. Então, no Brasil, no dia de hoje, que está cheio de pepino aí para ser resolvido, tem muito problema a ser resolvido. E é aí que o empreendedor vai. É aí que a nossa cabeça tem que pensar diferente. E as pessoas imaginam que a inovação tem a ver com a complexidade. Tem que criar o complexo que ninguém nunca fez e não. Se você pegar as empresas mais inovadoras, são aquelas que conseguem simplificar o dia a dia do consumidor, que é isso que importa. Perfeito. Agora, a gente aqui está falando com provedores regionais que se encontram na ponta. Você tem uma empresa de ponta, que é a Sambatec, que também precisa dessa velocidade para que esses negócios todos cresçam. Como empreendedor e como também parceiro na ponta desses provedores regionais, como é que você vê o link? Como é que você vê esse trabalho dos provedores que são representados pela Brinque? Muito legal. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, né? E chegou a vez dos pequenos. A gente está vivendo a era de dar viva a essas golias. Pela primeira vez na história, o pequeno passa a ter vez quanto o grande. Que é um pouco do que eu vou contar na minha palestra. E a gente vai falar um pouco sobre como as empresas pequenas podem usar isso a seu favor. Então, imagina esse provedor que está lá na ponta. O que ele pode se diferenciar de um grandão? O que ele não pode fazer é lutar com as mesmas armas, né? É querer competir com o grande da mesma maneira, com publicidade, com marketing e tal. Que é uma guerra desleal. Ele tem que achar onde é o diferencial dele e brigar aí. Então, muitas vezes o diferencial vai ser a comodidade, a proximidade com o consumidor na ponta, a facilidade de ouvir de volta esse consumidor, o que ele tem de demanda, o que ele precisa que o grande não consegue atender. E aí sim, focar no que o grandão não consegue fazer. Então, eu acho que esse é o grande segredo para quem está na ponta, para quem é uma empresa pequena. Nós estamos vivendo um momento único, que tem que ser aproveitado. Perfeito. A gente falou aqui de pensar simples. Nós falamos de não lutar com as mesmas armas de Davi e Golias. Mas a gente também está falando com alguém que navega no mundo do empreendedorismo. E todos nós somos empreendedores. São pequenos empresários que estão aí espalhados em todo o Brasil, no meio de um país que muitas vezes tem uma economia turbulenta. Agora eu vou falar de empreendedorismo e a gente encerra a nossa entrevista com aquela dica de ouro para quem está agora, porque existe esse momento agora de encontro, depois cada um retorna para as suas casas e os problemas vêm à mesa. Certo? Tudo bem, a gente pensa simples, a gente não luta com as mesmas armas, mas existe ainda aquele caldinho, aquele segredinho do bolo? Não tem uma receita de bolo, mas tem algumas coisas que são super importantes. E um grande recado que eu deixo para quem está vendo a gente aí é foco. Você não pode ser ginecologista e estarado ao mesmo tempo, você tem que ser uma coisa ou outra. Então é importante que você entenda o que é o seu grande diferencial e onde você vai focar. As empresas que fazem tudo para todo mundo, elas tendem a ser empresas genéricas. Quanto mais genérico você for, menor o seu valor. Aí é commodity, commodity é guerra de preço. Então eu acho que a tentativa do pequeno é fazer cada vez menos coisas, mas ser muito especialista no que ele faz. E a gente vê exemplos aí de Nubank, que está brigando contra grandes bancos, o Waze que brigou lá contra a TomTom, contra outras grandes empresas. Todos esses caras tinham um segredo, que é vou focar no que o grande não consegue fazer, vou resolver muito bem um problema. E é o que a gente vive hoje com os nossos provedores regionais, resolvendo cada vez mais e melhor os problemas de quem estão na ponta. Gustavo, muito obrigado. A gente agora vai liberar o Gustavo, afinal de contas a palestra dele vai começar. E eu espero você amanhã na nossa cobertura do segundo dia de Abrinte. Muito obrigado. Quer deixar algum recado? Foi um prazer, é um prazer estar em um evento tão grande, com tanta gente do Brasil inteiro aqui reunido. É um dia especial para mim. E eu estou super empolgado para subir nesse palco lindo que está montado aí. Legal, muito obrigado. É a TV Abrinte, no Encontro Nacional, 10 anos. Aguardo vocês amanhã.